Eu descobri uma citação em Review and Herald de 1889, e tenho lido bastante sobre pregação bíblica, e lá está escrito através do dom profético, a eficácia de um sermão depende da aplicação da verdade ao coração pelo Espírito Santo, a eficácia de um sermão não depende de um pastor, a eficácia de um sermão não depende da preparação da mensagem, da entrega da mensagem, a eficácia do que acontece daqui para frente nesses 40 minutos depende do Espírito Santo, o que é importante é a mensagem, não o mensageiro, o importante é o que está na palavra de Deus, uma vez um pastor fez um sermão falando do que ele pensava, do que ele achava, colocando coisas suas dentro da Bíblia, e quando ele terminou de pregar, um idoso senhor, ele era um visitante naquela igreja, ele era um jovem pastor, colocou a mão no seu peito e disse assim, jovem vá para casa, rasgue esse sermão, e a próxima vez que você se levantar para pregar, pregue a palavra de Deus e não a sua palavra, fale para a igreja o que Deus fala e não o que você acha que você deve falar, que responsabilidade é essa irmãos queridos? Então eu quero ver você pegar a sua Bíblia agora, eu gosto de ver isso, a palavra de Deus na nossa vida, nós vamos estudar a Bíblia, todos os dias devemos fazer e agora de uma forma especial, Senhor nosso Deus e Pai, em nossas mãos está os oráculos do Senhor, e o Senhor escolheu uma loucura perante a humanidade que é a pregação através da personalidade, através de um homem ou de uma mulher, de uma pessoa, mas isso a Deus não é importante, mas se torna importante no momento em que o Espírito Santo de Deus se torna aquele que faz as aplicações, as necessidades e a palavra de Deus dentro dos corações e das vidas que estão aqui, eu clamo a Ti Senhor para que nessa manhã a eficácia da mensagem venha do céu e não da terra, que seja Deus o pregador, que seja Deus o mensageiro, porque afinal de contas pregação é a exposição de Deus através de sua palavra, prega para nós, fala para nós em nome de Jesus, amém. Primeiro livro das crônicas, capítulo 28, primeiro livro das crônicas dos reis, primeiro crônicas 28, leia comigo o verso 1 até o verso 10, o título do sermão sublime conhecimento, ou conhecimento sublime, acharam lá primeiro livro das crônicas, capítulo 28, verso 1 até o verso 10, sempre irmãos a primeira parte do sermão é ensino, esse é o modelo bíblico, a segunda parte é aplicação, o título colocado ali, Davi apresenta Salomão como seu sucessor, o contexto é Davi passando o trono para o seu filho Salomão e o que isso tem a ver com a nossa vida, então começamos assim, então Davi convocou para Jerusalém todos os príncipes de Israel, os príncipes das tribos, os capitães dos turnos que serviam o rei, os capitães de mil e os de cem, os administradores de toda a fazenda e possessões do rei e de seus filhos, como também os oficiais, os poderosos e todo homem valente, pôs-se Davi em pé e disse, ouvi-me irmãos meus e povo meu, era meu propósito de coração edificar uma casa de repouso para a arca da aliança do Senhor, para o estrado dos pés do nosso Deus e eu tinha feito preparo para a edificar, mas Deus me disse, Davi você não edificarás casas ao meu nome, porque és homem de guerra e derramaste muito sangue, o Senhor Deus de Israel me escolheu de toda a casa de meu pai, para que eternamente fosse eu rei sobre Israel, porque Deus escolheu ajudar por príncipe a casa de meu pai na casa de Judá e entre os filhos de meu pai, Deus se agradou de mim para me fazer rei sobre todo Israel e todos os meus filhos, porque muitos filhos me deu o Senhor, Deus escolheu agora Salomão para se assentar no trono do reino do Senhor sobre Israel, era uma teocracia, pelo menos no plano de Deus, e Deus me disse, teu filho Salomão é quem edificará a minha casa e os meus atos, porquê? porque eu escolhi para filho e eu lhe serei por pai, estabelecerei o seu reino para sempre, se Salomão perseverar em cumprir os meus mandamentos e os meus juízos como até o dia de hoje, agora pois perante todo Israel, a congregação do Senhor e perante o nosso Deus que me ouve eu vos digo, guardai todos os mandamentos do Senhor vosso Deus e empenhai-vos por eles, para que possuais esta boa terra e a deixeis como herança a vossos filhos para sempre, verso 9, tu meu filho Salomão, conhece o Deus de teu pai, serve-o de coração íntegro e alma voluntária, porque Deus conhece, Deus esquadrinha Salomão todos os corações, Deus penetra todos os propósitos, todos os desígnios do pensamento humano, se você buscar a Deus, se o buscares, ele deixará achar-se por ti Salomão, se o deixares, ele te rejeitará para sempre, agora pois atende a tudo, porque o Senhor te escolheu para edificares casa para o santuário, se forte meu filho e faze a obra. Eu esqueci do passador de slide, alguém pega para mim por favor. Irmãos queridos, o que estava acontecendo aqui? Qual era o contexto? Quando a gente estuda a Bíblia, a gente deve fazer algumas perguntas, quem escreveu? Por que escreveu? Para quem escreveu? Qual era o contexto social, político, espiritual, religioso, econômico da época, o que estava acontecendo ali? Por que isso está na Bíblia? O que isso significa para mim um pai passar o trono para o filho? Davi estava fragilizado, fisicamente, 70 anos de idade, era um período longo naquela época, bem longo, a vida não era tão comprida assim. Davi estava acamado e Deus já havia revelado para Davi que Salomão seria o seu sucessor. O filho mais velho, Absalão, tinha sido morto numa revolta. O sucessor natural do trono seria Adonias. A Bíblia descreve Adonias como um homem belo, bonito, todavia prepotente, impetuoso, altivo, descuidado quanto as coisas religiosas. Deus conhece o coração do homem. E Deus falou para Davi, não será Adonias, o sucessor natural, será Salomão. E havia um questionamento entre os filhos. Salomão era filho de Davi com a mulher de um outro homem, filho do pecado, mas aos olhos de Deus já tinha se tornado o filho da graça, o filho da misericórdia, o filho do perdão. Irmãos queridos, quando Deus perdoa, Deus perdoa e a gente gosta de ficar mexendo no passado. Quando Deus lava os pratos sujos da nossa vida e põe na prateleira, não pegue o prato para lavar outra vez. Deus já fez isso. Obrigado querido, Deus te abençoe, viu? Então, Deus escolheu Salomão, mas a Bíblia diz que Adonias não aceitou isso e disse, eu reinarei. E ele então pega o sacerdote Abiatar, e ele pega Benaia, filho de Joiada, aliás Joabe, melhor dizendo, Abiatar e Joabe, e eles então vão para o lugar, uma pedra, pedra de Rogel, e ali fazem um grande banquete, uma grande festa, e Adonias se autoproclama rei, eu reinarei. Irmãos, não somos nós que escolhemos Deus, é Deus que nos escolhe, em primeiro lugar. Deus é a causa primária, Deus é que toma a iniciativa, eu reinarei. Ali estava Joabe, o general do exército ao seu lado, e também o sacerdote Abiatar na pedra de Zoelete. E então o profeta Natan ficou sabendo. O profeta Natan era um homem ativo, forte, ele procura Bate-seba. Diz, Bate-seba, não é o plano de Deus? O plano de Deus, você sabe, é teu filho Salomão? Vamos fazer o seguinte, entra na câmara do rei, e conversa com ele, eu chego em seguida e reforço as tuas palavras, e Bate-seba vai. O rei a recebe, ela se ajoelha e diz, rei, escolheste tu Adonias para seu sucessor? Não, é teu filho Salomão, é revelação de Deus. Irmãos, por mais que Davi tivesse suas lutas, seus problemas, tem algumas coisas que eu amo na vida de Davi. Davi sempre procurava voltar seus olhos e fazer a vontade de Deus, ou ouvir a revelação de Deus. Deus amava Davi, apesar de tantas coisas erradas que ele fez, mas ele tinha um coração susceptível às coisas divinas. Então entra, depois de Bate-seba, entra o profeta Natan, Bate-seba sai, e Natan diz, rei, porventura, o senhor escolheu Adonias? Não, Bate-seba já esteve aqui. Então, ele foi para a pedra de Rogel e deu uma festa, deu um banquete, lá está com ele Joabe, o chefe do exército, e lá está com ele o outro sacerdote, Abiatar. Davi então disse, não, peguem o sacerdote Zadok, você o profeta Natan, Benaia, o chefe da guarda real, e coloquem Salomão em cima da minha mula, a mula do rei, era um símbolo, quem montasse na mula do rei, seria rei, e vão até Gion, e lá não façam uma festa, façam uma unção. Já começa a diferença aí, enquanto Adonias dá um banquete político, Deus orienta Davi, e Davi orienta os sacerdotes Zadok, orienta o profeta para que o rei de Israel não começasse o reino como uma festa, mas começasse a sua vida como uma unção. E então, conduzido na mula de Davi a Gion, foi ungido o rei Salomão, e a Bíblia diz que então Davi disse, depois da sua unção, que ele vá para Jerusalém e se assente no meu trono. Esse era o contexto. Agora, isso está tudo em primeiro livro dos reis, agora nós chegamos aqui no capítulo 29, que é uma sequência, então depois da unção de Salomão, depois de ele se assentar ao trono, depois de desfazer a tentativa de revolta de Absalão, de tomar o trono do seu pai, Davi convoca para Jerusalém, príncipes, governadores das províncias, capitães, os administradores das fazendas, e então Davi anuncia quem seria o sucessor do trono davídico. Irmãos Israel, naquela época, estava chegando ao auge de se tornar um governo com a maior força política, um grande governo, ser a cabeça do mundo, durante o reinado de Davi, Salomão Israel, foi a cabeça do mundo. Não era qualquer coisa, apesar de uma nação pequena, era uma nação extremamente poderosa. Agora coloque os olhos ali no verso 5, irmãos, vamos a palavra de Deus depois desse contexto. Primeiro Crônicas 28, verso 5. E de todos os meus filhos, porque muitos filhos me deu o Senhor, Deus escolheu a Salomão para se assentar no trono do reino do Senhor sobre Israel e me disse, teu filho Salomão é quem edificará a minha casa e os meus atos, porque eu o escolhi para filho e eu lhe serei por pai. Você que é pai, você que é mãe, não crie filhos para você, crie filhos para Deus e você terá os seus filhos para sempre nessa terra e na eternidade. Bem-aventurado é o pai, bem-aventurado é a mãe que compreende em primeiro lugar, que é um filho de Deus, que é uma filha de Deus. Irmãos, uma das maiores, se não a maior preocupação de Jesus, era apresentar o caráter de Deus como um pai, como um pai amoroso, como um pai cuidadoso, mas também como um pai disciplinador, um pai restaurador, cujo interesse era levar seus filhos para o céu. Todas as vezes que você vê Jesus se referindo a Deus, ele o chama de pai. E o apóstolo Paulo, ao chegar em Romano, ele diz assim, chame a Deus de Abba Pai, paizinho querido. Deus é nosso pai, nós somos seus filhos e logo nós estaremos com os nossos filhos e como filhos no reino do nosso pai. Você tem um pai que cuida de você. Você tem um pai que te ama. Abba Pai, paizinho querido, paizinho de amor, louvado seja Deus, porque não somos órfãos, nós fomos adotados no seio do amado e a Bíblia diz louvado seja Deus, porque nos foi dado o título filhos de Deus. A maior alegria que temos em casa é ver nossas filhas servindo a Deus e postando coisas espirituais. A nossa oração, como o casal sempre foi e continua sendo, Deus torna as nossas filhas tuas servas. Teu filho não é teu filho, tua filha não é tua filha, é filha de Deus e bem-aventurado é o pai que tem essa consciência, que traz o seu filhinho à igreja, que leva na classe da escola sabatina, que leva na classe de doutrinação e que prepara o seu filhinho e que prepara a sua filhinha e diz assim, você muito mais do que ser meu filho, muito mais do que ser minha filha, você é uma filha de Deus. Entregue seu filho, prepare o seu filho para Deus, para a eternidade. Agora irmãos queridos, quatro coisas eu quero que você aprenda a partir do verso 9. Olha ali comigo, tu meu filho Salomão, conhece o Deus de teu pai. Primeiro lugar irmãos, conhece o Deus de teu pai. Há um texto lá em 1º reis 1,19 que diz assim, no final da vida Davi escreveu, Deus me salvou de todas as minhas angústias. Sabe irmãos, eu vou pegar só uma coisa aqui que eu acho que Salomão entendeu, quando Davi estava passando o cargo, ele disse, conheça o Deus de teu pai, na Bíblia está conhece, mas na forma de falar conheça, conheça o Deus de teu pai. Quem era o Deus de Davi irmãos? Um Deus de amor, um Deus de compaixão, um Deus misericordioso, um Deus que perdoou, um Deus que o resgatou e no final ele disse assim, todas as minhas angústias, todos os meus erros, Deus me salvou, Deus me perdoou. Conheça o caráter de Deus. A serva de Deus diz que os pecados de Davi enfraqueceram a sua autoridade, amarguraram-lhe a vida e desonraram a Deus, todavia ele fielmente se arrependeu, conheça o Deus de teu pai. E no momento propício, no momento necessário, em que Salomão estava fundado no pecado, eu creio que ele se lembrou do Deus de seu pai, Deus que o livrou das suas angústias e também o livrou das angústias dele. Conheça a Deus. A grande ambição do apóstolo Paulo era essa, para o conhecer. Essa é a nossa busca incessante irmãos, conhecer a Deus. Conhece o Deus de teu pai. Por que que você pega a Bíblia todo dia? Por que que você ora todo dia? Por que que você pega a lição para estudar todo dia? Por que que você pega o dom profético todo dia? Por que que você fala de Jesus? Por que você quer conhecer como Deus é? Uma das frases mais lindas do livro, O Ato dos Apóstolos, é assim, A grande ambição dos apóstolos era ser como Jesus. Qual tem sido a grande preocupação da sua vida? Olha que conselho de um pai, passando um trono, passando um reino, passando riqueza, passando poder, passando poderio. Davi se volta e diz assim, Salomão, esquece tudo Salomão, conhece o Deus de teu pai. Quem era Deus para Davi, se não um Deus perdoador? Quem era Deus para Davi, se não um Deus que livrou de todas as suas angústias, de todos os seus erros? O verso 9 diz assim ainda, conhece o Deus de teu pai e serve de coração íntegro e alma voluntária. Irmãos, você pode, você pode fazer o que você quiser, você pode ter o que você puder ter, mas você não vai encontrar significado, você não vai encontrar propósito, você não vai encontrar alegria, você não vai encontrar prazer maior do que ser um servo de Deus, uma serva de Deus. Sirva a Deus. Este é o grande propósito da vida, como filhos de Deus, nós somos chamados ao serviço, à missão. E louvado seja Deus por esta igreja. Pedimos uma pequena oferta, que promovemos juntos, uma pequena oferta de 10 mil dólares, já ultrapassou. Agora estamos vendo como mandar esta oferta lá para construir uma sala de aula. Que prazer, que alegria, quando converso com o pastor lá, esperando dinheiro para fazer uma sala de aula. Uma coisa tão simples, mas que alegria é, irmão, servir a Deus. Se a tua vida está vazia, se a tua vida está sem propósito, se você, assim, eu já tenho tudo, já fiz tudo. Sirva a Deus. Sirva a Deus. Eu não vou falar porque eu não pedi autorização para a família, mas como é uma coisa positiva, então, eu vou falar esta semana, numa reunião, ministério da ASA, eu soube de uma família querida que está aqui, que uma vez por mês prepara lanche para 120 crianças pobres da nossa comunidade. Um sábado por mês da tarde, os pais, os filhos, noras, eu não conheço toda a família, mas essa família faz um trabalho e são servos de Deus. Que gostoso ouvir isso. Irmãos, nós temos que ser servos de Deus, servas de Deus. Diz, Deus, eu quero te servir. Deus, eu quero te amar. Deus, eu quero fazer alguma coisa para o Senhor. E Deus vai colocar alguém na sua vida. A maior glória deste mundo é servir a Deus e servir os filhos de Deus. Irmãos, viver para si mesmo é perecer. Viver essa vida egoísta não satisfaz. Mas quando você vai a casa de alguém, quando você ajuda alguém, nós estamos com uma irmã querida e precisando de uma cirurgia de catarata. Ela é acamada há mais de 20 anos e me pediram para visitar e eu vou com o maior prazer todos os dias. Eu faço pelo menos uma visita e chega lá. É muito fácil você chegar lá e ver a situação. A irmã acamada, a mamãezinha doente com 80 e poucos anos, com outra doença. A mamãezinha de 80 anos cuidando de uma filha de quase 60. E aí você vira as costas e vai embora. Não. Você pega o telefone e liga para o hospital e liga para o médico. E pela graça de Jesus consegue tudo de graça. Que alegria que dá. Outros irmãos estão ajudando também. E Salomão estava recebendo o conselho de seu pai. Seja um servo de Deus. Mas pai, eu serei rei. Não se preocupe em ser um rei. Seja um servo de Deus. Ah irmãos, quando eu olho para trás esses 28 anos que Deus me deu a graça de ser pastor. As maiores alegrias é quando eu me senti mais útil. Quando você é um servo de Deus. A religião, o cristianismo, o adventismo, a igreja não faz sentido. Se você não tem uma missão. Se você não tem um propósito. Viva para algo além de si mesmo. Viva para algo além do que a sua casa, o seu carro. As suas viagens. Isso não é errado, não é pecado. Mas tem que ter algo maior. Tem gente necessitada. Ah, que conselho. Conheça a Deus. E quando conhecer a Deus. Você vai entender que Deus te chamou para ser um servo do Senhor. Terceiro conselho. Leia comigo o verso 9 de novo. Tu, meu filho Salomão. Conhece Deus e o teu pai. Serve a Deus. De coração íntegro e alma voluntária. Porque Deus conhece os designos do coração. Me penetra todos os designos do pensamento. Agora, agora esta frase. Se tu buscares a Deus. Ele se deixará achar-se por ti. Se o deixares. Ele te rejeitará para sempre. Conhece a Deus. Conheça a Deus. Sirva a Deus. Busque a Deus. Eu escrevi em um boletim. Não lembro se foi sábado ou passado. Uma breve reflexão. Deus está sempre disponível. Deus está sempre disposto. Deus está sempre disponível. Busque a Deus. Deus está sempre disposto a te receber. Como um pai está sempre disposto a atender a chamada telefônica no WhatsApp. Para ser mais barato do seu filho e da sua filha. Deus está sempre disposto, irmãos. Deus está sempre disponível. A porta do céu continua aberta. E Deus continua chamando, dizendo. Filho, busque. Busque a Deus, irmãos. Quando as coisas não estiverem bem na sua vida. Quando você estiver desanimado, triste, com algum pecado. Busque a Deus. Quando você estiver bem e a vida estiver sorrindo. Busque a Deus. Busque a Deus. Busque a Deus. Busque a Deus. Olha que conselho de um rei para um outro rei. Futuro rei. Agora que você foi ungido. Agora que você já se assentou no meu trono. Conheça a Deus. Sirva a Deus. Busque a Deus. Fantástico. Não seria essa a nossa necessidade? Às vezes, irmãos. A gente inventa algumas frases com inspiração em outras coisas. Irmãos. Por que Deus não escolheu Adonias? O mais velho. Linhagem natural. Por que Deus já tinha rejeitado Saúl? Eu quero que você guarde essa frase aí que eu inventei. Deus está à procura de um homem que faça a sua vontade. Deus está à procura de uma mulher que faça a sua vontade. Deus está à procura de jovens, de crianças. Deus está à procura de pessoas que façam a sua vontade. Desde a entrada do pecado, você vê esse modelo bíblico. Deus ia atrás das pessoas que estavam dispostas a fazer a sua vontade. É Noé. É Abraão. É Jacó. É Elias. É Ezequiel. São os profetas. Por que não os sacerdotes? No Novo Testamento. Por que pescadores? Deus não está preocupado com o teu título. Deus está preocupado com o teu coração. Deus quer homens que façam a sua vontade. Não a vontade própria. Deus procura um homem que faça a sua vontade. Conheça a Deus. Sirva a Deus. Busque a Deus. Patriarcas e profetas dizem assim. Davi aprendeu por sua própria experiência. Quão duro é o caminho daquele que se afasta de Deus. Qual a grande ambição da sua vida? Conhecer a Deus. Servir a Deus. Buscar a Deus. Se o buscares. Ele deixará achar-se por ti. Na verdade, irmãos, Deus está nos procurando. Nós é que precisamos nos deixar achar pela pessoa do Espírito Santo. Salomão precisava, diz a serva de Deus, humildade de coração, confiança constante em Deus e incessante vigilância. Na primeira parte do seu reinado, ele foi humilde, buscou a Deus, dependeu de Deus, serviu a Deus, conheceu a Deus. Você conhece, eu já preguei um sermão aqui. Deus na sua infinita e incompreensível compaixão e misericórdia. Depois que ele perdeu tudo isso. Eu creio que lá no fundo, Salomão, através do Espírito Santo. Lembrou-se das palavras do seu pai. Busque a Deus. Mas senhor, eu estou imerso em pecado. Eu estou imerso na idolatria. Eu estou imerso no erro. Senhor, eu falhei, eu errei, eu destruí a vida espiritual de Israel. Busque a Deus. Busque a Deus. Busque a Deus. Por que irmão Jesus andava com publicanos, prostitutas e pescadores? Por que Jesus deixou de lado a casta espiritual, entre aspas, religiosa daquela época? Que não estavam dispostos a buscar a Deus? Como foi contado na Estranha das Crianças. Zaqueu buscou a Deus. Levi buscou a Deus. Pedro buscou a Deus. Maria Madalena buscou a Deus. Não importa como anda a sua vida. Não pare de buscar a Deus. Porque enquanto você estiver buscando a Deus. O que está ruim vai melhorar pela graça de Jesus. Amém. Verso 10, para a gente partir para o encerramento. Agora, pois, atende a tudo. Porque o Senhor te escolheu para edificares casa para o santuário. Se forte, faze a obra. Agora vem a pergunta, então. O que isso tem a ver comigo? O que isso tem a ver contigo e comigo, querido irmão, querida irmã? Você é um filho do pai. Você é uma filha do pai. E se você não acredita nisso, você tem que acreditar. Você é um escolhido de Deus. Você é uma escolhida de Deus para um dia assumir um reino. Um reino numa cidade. Não Jerusalém, literal, onde se assentou o Salomão. Mas possuir um reino na Jerusalém Celestial. Você está a caminho de um trono. Uma frase fantástica que eu li essa semana. O futuro da igreja é glorioso. Porque Jesus vai voltar. O teu futuro é um futuro iluminado. É um futuro de esperança. Olhe para a frente e se veja. Vendo o rosto de Jesus e subindo. Para entrar nos portões celestiais. E se assentar no trono com Deus. Enquanto você não assume esse trono. Conheça Deus. Sirva a Deus. Busque a Deus. Porque você é um escolhido de Deus. O Senhor te escolheu para você o conhecer. Porque Ele te conhece. O Senhor te escolheu para você o servir. Porque Ele te serviu com sua vida e a sua morte e a ressurreição. Ele te serve com a sua intercessão. E Ele voltará para te servir com a glorificação. E Jesus te servirá por toda a eternidade com o fruto da árvore da vida. Sabe por que Deus quer que você seja um servo? Porque Ele é um servo. Irmãos, eu li uma citação e até falei para a Keila. Eu fiquei imaginando a cena. Eu não ia mostrar hoje, por isso que eu não coloquei. Mas eu posso te dar referência depois. A serva de Deus diz que quando Jesus muitas vezes pregava. As criancinhas pobres. Gente, humilde e simples como eram os judeus na época de Cristo. As criancinhas vinham para o colo dEle. E enquanto Jesus pregava. Jesus fazia carinho nas crianças. E a serva de Deus diz que as crianças dormiam no seu colo enquanto Ele pregava. Imagine essa cena. Eu pregando aqui com uma criança dormindo no meu colo. Ia ser muito bonito, não? Agora imagina a cena. O Deus encarnado pregando o Evangelho do Reino. Com uma criança sendo acariciada por suas santas mãos. E aquela criança dormia no colo de Jesus. Ele serviu leprosos, prostitutas, bandidos. Crianças, velhos, idosos. Não importava. Ele era um servo. Por isso que São Marcos chama Jesus diversas vezes de diáconos. Esse é o título dado para Jesus. Diácono. Ele é o diácono da igreja. Ele é o servo da igreja. E ele diz o futuro da igreja está iluminado. Porque ele voltará para buscar a sua igreja. O teu futuro, quando você anda com Jesus. Quando você conhece a Jesus. Quando você busca a Jesus. Quando você serve a Jesus. Quando você tem convicção de quem escolhido. O teu futuro está iluminado. Porque o teu futuro é estar com Jesus para todos sempre. O futuro da igreja não é escuro, irmãos. O futuro da igreja não é um futuro desconhecido. O futuro da igreja está iluminado. Porque em breve Jesus vai voltar. Esse mundo está estranho, esquisito, desmoronando. Estragado. Mas o futuro da igreja. E a igreja você está iluminado. Quatro conselhos do filho. Do pai para o filho. Dizendo você é filho de Deus. Conheça Deus. Serve a Deus. Busque a Deus. Simplesmente porque Deus te escolheu. O Senhor te escolheu para buscá-lo. Porque ele te busca, ele te procura. O Senhor te escolheu como filho. Porque ele é seu pai. O Senhor te escolheu para amá-lo. Porque ele te ama. Para mim, irmãos queridos, o evangelho não faz sentido. Se ele não for usado. As boas novas que não são praticadas não são boas novas. Nós vamos lançar um... Eu já vou até antecipar um pouquinho. Eu quero conhecer a igreja. E nós vamos lançar aí um pouquinho mais para frente. Nós queremos que os lares se tornam pontos de luz. Reunir as famílias, duas, três famílias. Nós vamos fazer os cultos nos lares domingo à noite. Sabe por quê, irmãos? Eu estou indo na casa do meu querido amigo, Roberta, sua esposa, Cris. Estou dando estudo para eles. Vão se batizar em agosto. Porque alguns domingos, assim, assim, o que eu faço no domingo? Eu faço uma visita, faço exercício, tal. Mas e domingo à noite? Eu estou com fome, estou com sede, eu quero pregar. Então eu vou pedir que quem quiser reúnam duas, três, quatro famílias. Eu, pastor Rob, pastor Renato, os anciãos. Nós vamos fazer dos lares pequenas igrejas. Não pequeno grupo, não no sentido... Não, nós queremos reunir, nós queremos adorar. Que a igreja domingo à noite adore a Deus. Busque a Deus. Busque a Deus. Sabe, irmãos, é muito gostoso, é muito fácil viver aqui em São Paulo. Essa semana um irmão querido que eu visitei, um irmão querido mesmo. Ele falou assim, pastor, você está gostando da igreja? Eu estou amando a igreja. Porque tem que visitar a igreja, conhecer a igreja. Ainda é cedo, mas eu estou aqui para trabalhar, eu estou aqui para servir, eu estou aqui para conhecer. Irmãos, eu vou descansar, se Jesus não voltar, eu vou descansar na sepultura. Enquanto isso eu tenho que trabalhar. É o que dá realização, o que dá sentido na vida. Eu não vim para São Paulo para passear. Coloca o PowerPoint lá para mim, faz favor. Conheça a Deus. Sirva a Deus. Busque a Deus. Por quê? Porque você é um escolhido de Deus. E Deus só escolhe pessoas que façam a sua vontade. E a vontade de Deus é que você seja uma testemunha de Jesus. Eu vou, é um outro sermão, mas eu vou falar só uma partezinha. Você lembra do texto de São Mateus 28? Onde diz assim, Ide por todo mundo pregai o Evangelho. E eis que estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Interessante, irmãos. A gente distorce todo esse negócio aí, diz assim, Deus está conosco, Deus está conosco. A explicação muito clara e simples é assim. Enquanto vocês estiverem indo pregar o Evangelho, eu estarei convosco. Irmãos, enquanto você tem a oportunidade de pregar o Evangelho, e você é um ocioso espiritual, não diga que Deus está com você. Isso é presunção, está escrito. Sabe por quê, irmãos? Se Jesus Cristo estivesse vivo hoje em 2019, e Jesus fosse membro dessa igreja, aonde Jesus estaria? Jesus não viria todo sábado aqui para ouvir um sermão, e passaria a semana inteira sem fazer nada pelo Pai. Jesus estaria fazendo o que Ele fez, pregando, curando, visitando, ajudando. Jesus seria o que Ele é, um servo. E a explicação no contínuo grego, enquanto vocês estiverem indo, fazendo a minha vontade, que é pregar o Evangelho, eu estarei convosco. Muitas vezes Deus vai, e você não vai. Mas quando você vai, você tem a promessa que Deus vai com você. Enquanto você estiver indo, eu estou com você. Enquanto você estiver ocioso, eu vou. Talvez você nunca ouviu falar nesse jovem. Como os americanos sempre fazem, dão um apelido, né? Mas o nome desse jovem é William, William Borden, ou conhecido como Bill Borden. Esse rapaz nasceu em 1º de novembro de 1887, em Chicago. Bonito, como você está vendo, é uma pintura do seu rosto, mas ele é assim, se você colocar lá, Bill Borden. Um rapaz bonito. O seu pai era um multimilionário que fez fortuna com mineração de prata no estado do Colorado. Multimilionário. Com a sua mãe, ele aprendeu uma coisa que eu achei fantástica. Uma coisa fantástica. Até para essa redundância. Ele escreveu, com a minha mãe eu aprendi a convicção religiosa definida. Convicção religiosa definida. Aos sete aninhos. E às vezes você pensa assim, por que a igreja batiza juvenis? Com os sete anos ele aceitou Jesus. E então, quando era adolescente, ele saiu para fazer uma viagem de oito semanas com um pastor. Pastor Walter Erdmann, ao redor do mundo. E esse pastor era um viajante, um explorador e um missionário. Depois ficou na Coreia como missionário. E quando ele viu as necessidades do mundo pagão, ele escreveu uma carta para os seus pais e disse, eu serei um missionário. Mas filho, a sua herança é, hoje, um milhão de dólares. Na época, se fosse colocar na moeda da época, na nossa moeda, daria 50 milhões de dólares, de reais. Hoje, o dólar está na casa dos quatro, dá 40 milhões de reais. um jovem lindo, forte, atleta, do seu pai, que era um grande executivo, aprendeu a exatidão, vivacidade, seria um grande administrador da fortuna que receberia da sua família, ele e a sua irmã Joyce. e então, ele tomou uma decisão, eu serei o missionário. Seu pai chama ele e diz, ok, mas me prometo uma coisa, você vai fazer faculdade em Yale, estado de Conérica, e lá passou quatro anos. tem muitos detalhes aí, mas ali na Universidade de Yale, uma das grandes universidades do mundo, ele começou um pequeno grupo com uma pessoa, os jovens totalmente perdidos, mas ele tinha conhecido a Deus, ele buscava a Deus, a Universidade de Yale, naquela época, tinha 1.300 alunos, e ele alcançou mil alunos através de pequenos grupos. Sabe o que ele fez com o dinheiro? Ele comprou um prédio e fez casa de passagem para os alunos pobres. E então, um um colega chegou para ele e diz assim, por que você está jogando a tua vida fora? Você está jogando a tua vida fora no meio dos pagãos? Para os pagãos? Você vai fazer isso? Ele falou, você não sabe o que é paganismo. terminou o ensino, saiu dali em Yale com um título de mestrado, muito dedicado, já estudava o árabe, e ele foi numa conferência internacional sobre missiologia, e lá descobriu um local no interior da China chamado Kansu. Muçulmanos, que não conheciam o Evangelho, ele tomou a decisão, eu irei para o interior da China, e aos 25 anos, depois de fazer o seminário em Princeton, fez um evangelismo em Nova York, foi ordenado ao ministério, ele pegou o navio e foi para o Cairo. Ia estudar o árabe para aprender o mandarim, para trabalhar com muçulmanos no interior da China, meros três meses, ele pegou meningite viral. Sua família queria buscá-lo para se tratar nos Estados Unidos, mas ele havia tomado uma decisão, nunca voltarei, sem retroceder. Sua mãe e a sua irmã viajaram para o Cairo, iam despedir-se dele, porque ele jamais retornaria da China, doaria a sua vida, e quando chegaram no Cairo, naquela época não tinha tanta comunicação, participaram do velório, ele morreu com três meses, aos 25 anos de idade. Os jornais da época, jovem milionário, renunciam ao mundo para ser missionário. uma vida e uma fortuna dedicada à causa do Evangelho. E então, um colega de quarto que foi convertido por ele, achou, recebeu a sua Bíblia, e na sua Bíblia estava escrito, sem reservas, sem recuos, sem ressentimento, sem arrependimento, sem reserva, sem retroceder, sem volta, sem tristeza, ou sem arrependimento. E estava escrito, se Deus chamar você para ser um missionário, não se rebaixe para ser um rei. E esse jovem morreu com 25 anos. Ele está sepultado no cemitério americano de missionários no Cairo, no Egito. Antes disso, ele fez um testamento. Os 40 milhões de reais, um milhão de dólares, que era dele, já era dele. Quando descobriu-se o testamento, antes da viagem, todo o dinheiro foi entregue para a pregação do Evangelho e a maior parte para o interior da China. Deixou o mundo, a carne, os prazeres. A história é longa. Uma geração de jovens que o conheceu se levantou e se espalharam pelo mundo porque o seu sangue se tornou semente. E mais centenas de milhares de jovens se tornaram missionários por causa do exemplo de Bill Borden. Sem reservas. Sem retorno. Sem arrependimento. Sem mágoa. Vou e não volto mais. Misteriosamente. Com três meses, ele perdeu a sua vida no Cairo e está sepultado lá. Quando poderia estar, quem sabe, ter sido tratado dos melhores hospitais da América do Norte. Conheça a Deus. Sirva a Deus. Busque a Deus. Faça a vontade de Deus. porque você é um escolhido de Deus. Ali no Egito, tem uma sepultura de um faraó do Tancamon chamando o rei Tuti. diz os historiadores que o rei Tuti morreu com 18 anos. E o que colocaram na sua sepultura equivaleria hoje a 100 milhões de dólares. Irmãos, o que o morto vai fazer com 100 milhões de dólares? Ambos nasceram em lar riquíssimos. Um escolheu ser um missionário, o outro morre como um rei e colocam ali tesouros e tesouros. Que glória haverá para Tuti? Mas que glória haverá para um jovem tão bonito, tão promissor, que entregou a sua vida como um servo de Deus. ceda essa igreja, querido irmão. Apesar das nossas grandes limitações, falhas e erros, nós somos filhos de Deus. Deus não tem filhos perfeitos, irmãos. Os primeiros filhos de Deus a ter problema foi lá no céu. Deus nunca teve um filho perfeito. O seu filho, Lúcifer, não foi perfeito. Adão e Eva não foram perfeitos. Então não se cobre. Toque a sua vida, se desenvolva, madureça, cresça, sirva a Deus. Deus não tem filhos perfeitos aqui embaixo. Deus tem filhos que apesar das suas lutas, não param de procurá-lo, de querer conhecê-lo, de amá-lo e sobretudo serví-lo. Por isso, irmãos, que quando Jesus abrir o portão do céu, Ele não vai dizer bem, 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 bem-vindo, bendito Gilson, pastor, bem-vindo, senhor, advogado, desculpa os advogados aqui, médico, Jesus não vai dar título, Ele vai dizer bem-estar, hã? Servo bom e fiel, sobre o pouco, sobre aquele mundinho, sobre aquela ninharia lá embaixo, sobre o pouco foste fiel, sobre o muito te colocarei, entra na alegria do teu Senhor. Irmãos, o que é a alegria do Senhor? O que é o gozo do Senhor? A Bíblia diz, Jesus verá o trabalho de sua alma e ficará satisfeito. a alegria de Deus, o prazer de Deus, a satisfação de Deus, é ver pessoas salvas no céu e entrar no gozo do Senhor, é quando alguém bater a sua porta e dizer, eu estou aqui, porque você pregou o Evangelho para mim, então você vai entender o gozo de Cristo, a alegria de Cristo. Sem reservas, sem volta, ficou doente, cada frase dessa ele escreveu em cada etapa da vida, quando decidiu ser missionário, seus pais disseram, não, ele falou, sem riqueza, sem reservas, não vou retroceder, quando ele partiu para a China ele escreveu, sem volta, e quando ele ficou doente ele disse, sem tristeza, sem arrependimento, e morreu como um herói da fé. Conhece a Deus, conheça a Deus, busque a Deus, sirva a Deus, filho de Deus, você nada mais é do que um escolhido do Senhor, e como Salomão se assentou num trono terreno, você se assentará num trono eterno, que Deus te abençoe. eu gostaria de sair dessa igreja hoje mais perto de Jesus, você gostaria? Fique em pé, conte com a salva, com o seu coração, esse hino tão lindo, mais perto quero estar. e a salva, e a salva, e a salva, a salva. Amém. Eis meu constante olhar, mais velho quero estar, mais velho quero estar, meu Deus em ti. Vamos cantar sempre e andando triste aqui, na solidão, paz e descanso a mim, teus braços dão. Eis meu constante olhar, mais velho quero estar, mais velho quero estar, meu Deus em ti. Minha alma cantará a ti, Senhor. Cheia de gratidão por teu amor. Eis meu constante olhar, mais velho quero estar, mais velho quero estar. Meu Deus em ti. Nosso Deus e Pai. Nos dias finais de tua serva, ela escreveu a ambição do seu coração, mais de Deus, mais de Deus, mais de Deus. Queremos conhecê-lo melhor, Senhor. Queremos servi-lo melhor. Queremos buscá-lo mais, porque somos filhos, Pai. E porque somos escolhidos. Porque aceitamos a escolha, a eleição, a adoção. Simplesmente aceitamos o oferecimento do céu. E eu clamo a ti, Jesus querido. Ó Espírito Santo, vem sob a tua igreja. Que nós tenhamos essa ambição, de conhecer mais Jesus, amar mais Jesus, servir mais Jesus, porque nós somos escolhidos de Jesus. Tudo passará breve. E nós queremos partir daqui, para a eternidade, aonde está o nosso querido Salvador. E com ele iremos, e com ele viveremos, em Jerusalém. O trono que Davi passou para Salomão, durou alguns anos. Ele falhou. Mas ele buscou o Deus de seu Pai. E encontrou o tempo de arrependimento. E Davi e Salomão estarão no céu. E nós podemos entender alguns detalhes que ainda não entendemos. Uma graça tão grande, uma misericórdia tão grande. Porventura, Senhor, não é este um recado para nós? Porque o Senhor não mudou. Então, se alguém aqui na igreja se sente culpado. Se sente longe do Senhor. Ouça o conselho do Espírito Santo. Busque a Deus. Busque a Deus. E você encontrará braços abertos para derramar compaixão e misericórdia transformadoras. Deus nos recebe como somos, mas jamais saímos da sua presença iguais. Pai, juntos nós pedimos perdoa os nossos pecados. É maravilhoso quando o grande, possuído pelo Espírito, o apóstolo Paulo dizia, eu sou o principal pecador. Sabia da sua natureza, sabia da sua condição. Quanta humildade, ó Deus. Quanta grandeza. Aqui estamos nós, Pai. Sem méritos nenhum. Perdoa os nossos pecados. Leva-nos na paz. E na ambição de conhecer Jesus. De amar Jesus. De servir Jesus. De andar com Jesus. E quando Ele vier, Ele não vai ter nenhuma dificuldade em nos reconhecer. E nós também não, porque nós diremos, este é o meu Deus. Nos dê um sábado feliz. E que hoje façamos alguma coisa para o Senhor na pessoa de um necessitado. Em nome de Jesus. Amém.